Sob a proteção de Deus de Nossa Senhora da Piedade, damos início à primeira sessão extraordinária de 2024. Peço à senhora secretária que faça a chamada regimental. Adilson Castanho. Presente. Alex Pinheiro da Silva. Presente. Alexandre Pereira. Presente. Caio César da Silva Martori. Presente. Jefferson Donizete Cardoso. Presente. Jacinto Xavier dos Santos. Presente. José Anésio Xavier Lemos. Presente. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Presente. Mauro Vieira Machado. Presente. Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Presente. Valdinei Aparecido Mariano Franco. Presente. Vande Augusto Rodrigues. Presente. Convido o vereador Adilson Castanho para ler uma passagem da Bíblia. Salmo 73, versículo 26. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Vamos para a ordem do dia. Projeto de lei número 1 de 2024 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o reajuste nos vencimentos dos servidores públicos municipais, conforme especifica. Projeto de lei já foi lido e votado em primeiro turno. Caso algum vereador desejar sua leitura, por favor, se manifeste. Coloco em segunda discussão o projeto de lei. Coloco em segunda votação o projeto. Coloco em segunda votação. Projeto de lei aprovado em segundo turno por unanimidade. Projeto de lei número 2 de 2024 de autoria do Poder Executivo, que altera a redação do artigo 1º da Lei Municipal nº 4.613, de 18 de dezembro de 2019. Projeto de lei já foi lido. Caso algum vereador desejar sua leitura, por favor, se manifeste. Bom, antes de mais nada, apenas por uma questão de ordem. Em cumprimento ao artigo 182, parágrafo 1º do Regimento Interno, me declaro impedido de votar no presente projeto. Coloco em primeira discussão o projeto de lei. Na verdade, eu peço à senhora secretária que faça a leitura dos pareceres. Comissão de Justiça e Redação. Após a devida apreciação e consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, Caio César da Silva Martori, presidente. Alex Pinheiro da Silva, vice-presidente. Adilson Castanho, membro. Está longe. Comissão de Finanças e Orçamento. Após a devida apreciação e consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Alex Pinheiro da Silva, presidente. Joacildo Xavier dos Santos, vice-presidente. Nelson Prestes de Oliveira, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, Turismo e Esporte. Após a devida apreciação e consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, Joacildo Xavier dos Santos, presidente. Jefferson Donizete Cardoso, vice-presidente. Nilza Maria dos Santos Godinho, membro. Coloco em primeira discussão o projeto de lei nº 2, de 2024. Coloco em primeira votação o projeto. Presidente, meu voto é sim. O sistema está ruim. Agradeço. Acho que... Veja se votou. Apenas para que o sistema não fique esperando meu voto, eu vou me abster, ok? Projeto de lei aprovado em primeiro turno por unanimidade. Projeto será colocado na pauta da próxima sessão, para a segunda deliberação. Não havendo mais nada a discutir nesta sessão extraordinária, convoco a todos para a segunda sessão extraordinária de 2024, para deliberarmos sobre o projeto de lei nº 2, de 2024, de autoria do Poder Executivo, que altera a redação do artigo 1º da Lei Municipal nº 4.613, de 18 de dezembro de 2019, em segundo turno. Nada mais havendo para deliberar nesta sessão. Declaro encerrada a primeira sessão extraordinária. Declaro encerrada a segunda sessão. 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 Tchau.